O original. Sim. E tu és o falso, né? É o falso. O que que te diz que é o primeiro a cantar? Calma aí, calma, 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 calma. Esse palhaço tá complicado. Calma. Ai, meu Deus. Se ele é o primeiro, eu sou o zero. Sou o princípio desse grande nome. Qual é a música que identifica você? Ô, menino, que me identifica é a minha pessoa. Tu se inspiraste de mim. Eu não te conheço. Você é o menino que tá esfuço. Pitarijo não te lambou. Já bateu há muito tempo. Você ouviu e dançaste. Eu fui em Portugal com o Colo e Descolô. Tu viazas? Colo e Descolô é música de agora. Ô, menino. Gravaste de ontem a música que eles roubaram? Eu não te conheço, Maciba. Esse menino são pessoas que não têm nada a ver. Tás a perceber? Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Não tem juízo. Não tem vergonha de discutir comigo. Olha, seu coitado. Mas ele tá muito contente por estar com estrela como eu ouço. Porque ele ganha nome com isso, Maciba. Não, não. Você é ninguém que te conhece, mano. Eu não quis vir. Porque eu sei que falando com ele vai ser machete na rua. Porque ele vai se sentir orgulhoso. Porque enfrentou estrela. Ele vai dizendo, não, graças a Deus. No coração tá estranhar o menino. Tá estranhar. Porque ele sabe que pegou estrela. Ele olhando na cara. É um orgulho pra ele estar aqui a debater comigo. Não. Esse menino já não tá mais do meu nível. Maciba. Deixa só o mais velho falar. Deixa só o mais velho falar. Desculpa. Desculpa. Desculpa só. São nove anos de carreira. Você aparece de repente. E se enganaste a se dar o aplinho. Ô menino. Eu não te conheço. Presidente. O presidente tem pai. Quem é o pai do presidente? Ai, e quem comanda o mundo? Presidente. É você. Paracobatma. Estás a perceber? Mas o presidente tem pai. Tu não sabes. Tu não sabes que o presidente tem pai. Eu sou presidente. Pai não é presidente. Vamos só na lógica. Um presidente não tem pai. E um pai não tem presidente? Quem ordena o mundo? Mas quem é o teu pai nesse momento? Quem ordena o mundo? Quem é o teu pai nesse momento? Ai, menino. Ou só o pai de Azulina. Pois o presidente. Quem é o teu pai? Sai do cu duro. Hoje em dia Angola está evoluindo. Vai construir prédio para reconstrução nacional. Iê? Por mim tu és uma... Vai construir prédio. Por mim tu és uma dia que tens a ver mais com momentos. Tu não tens nada a ver. Tu és um brincaleão. És palhaço. Iá, desculpa lá. Ok, 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 ok. Isso tá muito... Ah, vou derreter. Karina, Tazulina. Estou com pena de ti. Estou com pena de ti, esse menino. Oh, oh. Calma aí, calma aí. Vai devagar. Oh. Ai, caramba. Isso é meu de me trazer. É um orgulho, Maciba. Tem que trazer... Piso de boneco, olha lá. Isso é piso de boneco. Ele que? É um piso de boneco. Piso de boneco. Oh, menino. Olha só que tu cansaste. Isso tá caro. Se tu conheces roupa, tá caro. Isso é velho da ueindo. Calma, calma, calma. Eu não sei se esse meu nome... Isso é velho da ueindo. Isso é filho de Londres. Oh, tá bem, tá bem. Também, tá bem. Também, tá bem. Tá bem. Vamos, ok. Assim, é seguinte. Meus amigos, aqui estamos esperando o tribunal. Pai Gasolina disse que o presidente Gasolina roubou-lhe o nome. Ele quer ser o pai e é seu filho. Hoje é só o pai. Ele é o pai e é ser o presidente Gasolina. Exato. Mas pronto, vamos lá ver uma coisa. Vamos ficar hoje nas calmas, na boa. Existe o pai e existe o presidente. O show que esse vai fazer é intitulado no cartaz como presidente Gasolina. E o show que tu vais fazer é intitulado como pai Gasolina. Sim, sim. Ok? Não, fica tudo fixe, fica tudo bonito. Não, eu acho que também não é lógico. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Presidente e pai. Agora, se os dois fossem pai... Pai. Pede a nós, cara. Ou então os dois presidentes. Pronto. Então, meus amigos, lá em casa existe sempre, quando vocês verem no espetáculo, existe o pai e o presidente. Quem é fã do pai vai ver o espetáculo do pai e quem é fã do presidente vai ver o espetáculo do presidente. Mas, Iba, eu gostaria só de dizer uma coisa. Eu, hoje em dia, fico muito orgulhoso quando vejo que há muita gente a dizer, a se meter em nome de Gasolina, muita gente a meter meu corpo, significa dizer que a minha imagem está expandida e gratifico isso. Então, quando vejo ele com esse nome, eu até não me chateio. O que me chateia é ele dizer que é o Rosmo. Pronto. Porque, hoje em dia, tem muita gente com o nome do CB. Mas tu sabe que antes de tu aparecer... Eu não te conheço, menino. Pronto, pronto, pronto. Ai, essa é uma de brincalhão, menina. Meu Deus do céu. Tu és um demente, já não falo. É um demente. Oh, caralho, minha mãe, oh vida. Bem, espera aí, espera aí. Mano, vamos fazer isso aqui de uma harmonia, já? Vamos fazer... Vamos pedir... Vamos pedir... Vamos pedir... Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... É coisa fixe, brada. Como então? Não é só ele reconhecer. Amor à cultura, amor à cultura. Nós aqui já estamos... Já estamos dito. Hoje está aqui dito. Pai e presidente. E eu acho que... É só ele reconhecer a Ema Simas, é só. Temos na mesma fronte. Vamos lá pra casa... Vamos lá pra casa dizer assim. Pai e presidente de gasolina estão aqui no nosso programa. Agora no Coduro existe o pai e o presidente. Ok? Brada, dá sua mão na boa. Yeah. Sempre, sempre, sempre... Sempre a subliga! Pai e ex supplier! Pai e米ia. Música Música